Nós tivemos um caso famoso, o pessoal tá até perguntando na live, esses pouquíssimos meses atrás, o MC Kevin veio a falecer, né? Então assim, é... Poxa, fez um show, tá ok, depois foi... O que nós ouvimos falar, porque ninguém tava lá, né? Mas é óbvio, mas... Você chegou a acompanhar esse caso, o que você achou daquela queda, a forma em que ele caiu, você acha que ele tava sozinho naquele momento, analisando como um perito criminal, como se estivesse ali na cena do crime? Olha, o... Vamos botar assim, ó, pelo que a mídia passa, pela situação da vida dele, eu não vi os resultados, mas que deve ter sido feito, um exame toxicológico. Muito provavelmente, esse exame toxicológico dele vai vir alterado. Ou pelo álcool, por alguma substância ilícita que ele tenha consumido. Tá. Né? Que até pra justificar, talvez, esse medo, essa paranoia dele, de uma relação dele com a mulher, né? Com a esposa dele. Então, fica difícil, porque, vamos dizer, se a pessoa, quando ela tem o seu senso alterado, ou pelo álcool, ou outra substância, cada pessoa tem uma reação diferente. Entende? Com o alucinógeno, ele pode causar diversas coisas. Diversas coisas diferentes pra cada um. Um criazo, outro potodoro, elefante, tomando a sombração. Então, pra cada um tem um efeito. Não existe... Olha, se você usar esse alucinógeno, você vai ver as luzes piscando. Entende? Não existe um padrão de efeito. A forma em que ele caiu, a posição que ele estava, de bruxo, aquilo é uma queda, aquilo pode ser um empurrão, um tropeção, um se pendurou, porque tiveram várias análises. Pô, se pendurou, mas se pendurou, caiu, bateu, não, pulou, mergulhou, olhando pela posição da queda. Eu acredito, aí eu, sabe, teria que ser feito uma análise, pelo que se vê nas imagens, existia uma proteção na varanda, que era um pouco... não era um cano mais fino, era uma... tipo uma armação maior. Maior. Então, não daria pra pessoa estar se segurando efetivamente, mas usando a mão inteira pra se segurar. Porque quando a gente se segura, basicamente, é algo um pouco mais fino. Exatamente. Quando é mais grosso, começa a escorregar. É, ou você põe a mão inteira, é mais fácil de escorregar. Beleza. Entende? Então, o que pode ter acontecido, vamos dizer, pela uma vista de... pela mídia que se viu no apartamento, né? Aparentemente, ele acabou escapando a mão dele e ele teria um... pelo fato de escorregar a mão, teria um impulso um pouco maior pra cair atrás. Tá. Agora, a forma que o corpo gira e cai, isso aí é uma coisa que teria que ver se ele caiu mais afastado, se ele acaba tocando em algum outro deparo. É como se encontrasse objetos no meio do caminho. Pode ser. No meio da queda, né? Entende? Ou então, a forma como que ele caiu, ele poderia ter gerado. Entende? Aí, realmente, teria que ser feita uma análise no local, pra ver direitinho todas as condições. Coisas que vão dizer que a gente não teve acesso. Então, a gente falar, olha, foi determinada situação, é difícil. A gente pode começar a levantar uma série de, vamos dizer, hipóteses, né? Mas, realmente, é uma conclusão que a gente não tem condição de dar. A gente teria que examinar no local mesmo. Perfeito. Então, não vi, assim, aparentemente, eu não vi nada, assim, que ele foi empurrado. Você olhava, puta, ali, jogaram. É, não. Eu diria que a possibilidade maior é que ele tenha realmente tido um alucinógeno. Ou não conseguiu se segurar, ou alguma situação dessa que acabou caindo.